Mais de 10 milhões de mulheres americanas usam um anticoncepcional oral. É o método anticonceptivo mais usado na atualidade. No Brasil, provavelmente, deve ser muito diferente. Ou até mais mulheres usam esse método anticoncepcional. Agora, o anticoncepcional oral, na verdade, ele é um hormônio. E quando você faz o uso de um hormônio, contrariando a natureza fisiológica do seu corpo, isso não vai dar muito certo. Então, muitos especialistas têm dito que, assim que as mulheres começam a usar um contraceptivo, principalmente o anticoncepcional oral, elas já começam a criar problema para o futuro. Principalmente relacionado aos hormônios, tá? É meio que o começo de uma menopausa, até ela chegar mesmo até a idade da menopausa. Sem falar que isso aí também pode gerar alguns problemas relacionados à osteoporose. Mas eu quero falar para vocês hoje a respeito de algo muito interessante, que você deve atentar. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição Alimentos e Cia, em Indústria da Saúde Brasil. E eu quero falar para vocês hoje sobre a depleção de algumas vitaminas para quem usa anticoncepcional oral, tá? É isso mesmo. Para você que já está há bastante tempo usando esse método anticoncepcional, é interessante você fazer uma suplementação ou, quem sabe, aumentar os alimentos que contenham vitamina B7, que é a biotina, vitamina B9, que é o ácido fólico ou folato, e também a vitamina B12, que é a metilcobalamina ou cianocobalamina. A vitamina B12, por exemplo, é muito importante, principalmente para o cérebro. E além disso, o seu corpo vai utilizar de uma maneira não tão boa a vitamina C. Então você que utiliza constantemente um anticoncepcional oral, você vai atentar para isso, vai aumentar, vai aumentar esses nutrientes, essas vitaminas aí na sua alimentação. Você pode fazer isso ocasionalmente, no caso de suplementação em cápsula, por exemplo, ou você pode aí aumentar os alimentos que são ricos nessas vitaminas, tá? Lembrando, vitamina C, vitamina B7, que é a biotina, vitamina B9, que é o ácido fólico, e a B12, que é a metilcobalamina, tá? Uma boa fonte dessas vitaminas é o fígado. E também os ovos, são boas fontes. Agora, a vitamina C você consegue da acerola. A acerola é uma das frutas mais ricas em vitamina C, tá? Que a gente conhece. É claro, tem aí o camucamula da Amazônia, que também é muito bom de vitamina C. Estou falando de frutas, né? Ou seja, daquilo que a natureza produz. Mas você pode também suplementar em cápsula, ou existe aí nas farmácias aqueles efervescentes também. Então fique atento a isso. Tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui, são terapias alternativas, complementares, principalmente no que diz respeito à terapia ortomolecular, né? Ou terapia ortomolecular, a gente estuda a respeito de vitaminas, minerais, oligoelementos, e a interação entre todos esses elementos essenciais pro nosso corpo. E eu quero apresentar pra você aqui hoje, um curso da Indústria da Saúde Brasil, que é uma escola de cursos de terapias alternativas, o curso de terapia ortomolecular, e também o curso de naturopatia clínica avançado. Esses cursos, eles estão na modalidade de extensão acadêmica, é um curso de dois anos, ou seja, 24 meses, um curso totalmente online, você vai fazer aí do conforto da sua casa, usando o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador, o seu laptop, e as aulas são ao vivo, você vai interagir com o seu professor na sala de aula virtual, e também com os seus colegas de classe, tá? No final desse curso, você vai receber o seu certificado de conclusão, e você pode ter aí, quem sabe, se você quiser, a sua clínica, e atender os seus clientes pacientes, trabalhando com terapias alternativas complementares. Essa é uma boa oportunidade pra você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde, e o interessante desses cursos é que você vai trabalhar com métodos naturais, você não vai usar nada lá da farmácia, né? Que são as drogas farmacológicas que têm efeitos colaterais muito danosos pra nossa saúde. Você vai indicar aí pros seus clientes e pacientes, métodos naturais, como plantas medicinais, vitaminas, minerais, oligoelementos, e mais outras terapias que você vai estudar dentro do curso de Naturopatia Clínica Avançada, e também trabalhar com vitaminas, minerais, oligoelementos, no caso da terapia orto-molecular. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o PHD Dr. Naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso, pra daqui a dois anos você já ter aí o seu certificado e poder trabalhar na área da saúde, tudo regularizado, porque todas essas duas profissões, tanto a terapia orto-molecular quanto a naturopatia, está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é o CBO brasileiro, tá? E sendo assim, você pode cuidar da sua vida, da sua saúde, da saúde dos seus familiares, dos seus parentes, e trabalhar na área das terapias naturais.